Jogar de alemão na Alemanha, pô, isso aqui é mais rico no YouTube pra caralho Estou disposta, sim, a ficar loucona hoje A mãe quis prender demais uma filha Que virou o motor de ser filha Pra que foi maltratar a menina? E hoje de manhã eu quero te ver Vai, tá bola pro pai, vai na minha vaga Vai, tá bola pro pai, vai na minha vaga Vai, tá bola pro pai, vai na minha vaga Vai empinando a porra da xereca Cicando gostoso, gemendo no escuro Vai empinando a porra da xereca Cicando gostoso, gemendo no escuro Vai, se eu te botar faz barulho 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 Tô bando igual que o mato faz a tachata tremer Tô bando igual que o mato faz a tachata tremer Vem, vem, eu vou ter DJ Cares, que quer você? Vem, vem, eu vou ter DJ Cares, que quer você? Vai psico, manda pra ela, vai psico, manda pra ela, manda pra ela Tô disposta, tem, a ficar loucona hoje A mãe, que esprendeu mais uma filha, que virou o motor de ser filha Pra que foi maltratar a menina, e hoje é DJ Maia, o que é primeiro Vai, a bola pro pai, vai na minha vai, descendo, descendo Vai, a bola pro pai, vai na minha vai, descendo, descendo Vai empinando a porrada xereca, que cano costudo gemendo no escuro Vai empinando a porrada xereca, que cano costudo gemendo no escuro Vai, se eu te botar faz barulho Se eu te botar faz barulho Se eu te botar faz barulho Vai, se eu te botar faz barulho Se eu te botar pra barulho Se eu te botar pra barulho Eu canto igual te rimado, faz a tocha tá tremer Vem, vem, eu futei DJ Cares, quem quer você? Vem, vem, eu futei DJ Cares, quem quer você? Vai que cico, manda pra ela Manda pra ela, manda pra ela � Manda pra ela